A gente tá de mudança, né, amor? A gente tá de mudança? Amor, acho que daqui a pouco tem que aumentar, né? Pro nosso motorhome? A nossa mini casa, amor? É, vai ter que ser, amor, porque a ideia não tá capendo mais, não. Mas é isso aí, gente. Olha lá que dia mais gostoso que a gente vai ter aí, ó. Tá vendo? Que venha chuvinha pra esse povo, meu Deus. Mas eu sei que o Senhor manda na melhor hora, Senhor. Não é nossa hora, né? É na tua hora, e a gente sabe disso. Olha, a gente ainda deixou um pouco. Olha, tá vendo? Olha lá, gente. Estamos partindo, destino casa. Tem amor, amor? Tem, Juca. Tá bom. Vamos. A gente vai partir pra nossa casita. Tem uma longa estrada aí pela frente, né, gente? Mas, ó... Mas a gente volta. E vai ficar mais tempo, aproveitar mais, ó. Lá, ela lá, ó. Ajudando a gente a colocar as coisas no nosso mini motorhome. Né, amor? Nosso mini motorhome. E olha, gente, que não tem cama, ainda não tem nada. É só bagunças e encomendas. E nossa bagagem. Né, meu amor? É isso aí, ó. Amo muito. A próxima vez, né? Pra ir na carrocinha. A carrocinha. Estamos aí, gente. Já saímos da casa da Lono. Tá? De horrível. Bahia, né? Cidade interior da Bahia. Estamos aqui, ó. Pegando uma estrada, gente. Horrível. Tá? A estrada mais péssima que tem é da Bahia. Gente, decadente mesmo. Sem contar os motoristas que são tudo loucos, gente. Ó, ó. É um querendo fazer outra passagem. Porque é caminhão andando na ponta da mão. É muito perigoso mesmo. Cuidado. Agradece ao senhor aí. As estradas da Bahia. São as piores estradas, né? Só a Bahia. A mina tem uns buraquinhos, mas a Bahia... Estrada pior, a Bahia ganha. A estrada é muito remeta da estrada da Bahia. Muito buraco, né, amor? Buraco, né? É, bem. É. Já do Pernambuco, gente, bem tranquilo. É, Pernambuco, mas... É mais buraco. Mas a estrada é menos buraco. É isso aí, gente. Mais um pouco de estrada pra vocês aí, gente. Voltando pra nossa casa. Se Deus quiser. Vamos girar na nossa casa. Serrinha ali, acerta. Mas estamos aqui. Feira, né, amor? Cidade de Feira de Santana, né, amor? Bahia. Bahia. Estrada ruim, a entrada da Bahia, né? É, assim, mano, é ruim. Jesus, amado. Vamos lá, Maridão aí, ó. Se vira em 2.30, amor. É, a estrada da Bahia é... Crítica. Tá sendo aqui a das piores estradas, né? A estrada da Bahia. Até agora, né? Aí, gente, ó. Estamos aí, mais um pouquinho aí, ó. Construção de um viaduto, gente. Entendeu? Vamos voltar, se Deus quiser, vai estar construído aí. Vamos pegar na Bahia. Feira de Santana. Fazendo uma obra aqui, ó. Bahia. 119. 116, amor. 116. É, vida. Tem obra aqui, papai, pra melhorar, né? É. E a estrada do Brasil tá na Bahia. Tá na Bahia, gente. Meu esposo tá. Indignada, carinha. Essa cidade aqui tem buraco é a estrada da Bahia. É. Sem comentários, né, amor? Vamos sair da cidade. Vai ir ficando um pouco pra trás ainda, mas não tem um pedacinho ainda, né, amor? É. Esse top aí é um pedaço ainda, né? É. É um pouquinho grande também, gente. Mas o nome de Minas Gerais não existe. Bem grande. Olha aí, ó. A estrada, hein, meu? Ipiri. 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 Ou Ipirá. Ipirá. Ipirá, xique-xique. Vamos da cidade, hein? Vamos nas próximas cidades aí, gente. Ipirá e xique-xique. Xique-xique. Vai. Xique-xique. Xique-xique de dançar. Olha lá. Olha aqui a gente que eu vou dançar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ovo bom demais. É, amor? Bom demais na conta, sou. É, não. Não, isso aí é o mineiro, amor. É, o mineiro. Manhinha. Bom demais, maninha. Ô, bom demais. Mãe. Mãe, pai. Cochete, pai. Muito bom. Cochete. 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 Verdinho, né, porra? Ali, ó. Essa região aqui tá mais verdinha, gente. Certamente choveu bastante. Graças a Deus. Aí, ó. É estrada, né? Ovo baiano. Ovo acolhedor, hein, gente? Gente, é louco maravilhoso aí, ó. Toda a assistência pra nós na casa dela foi maravilhoso. Estou bom. Ovo está com saudade, né, amor? E aí, espere ver, hein? É que coisa a gente faz. E aí, espere ver, hein? Uuuh! Olha, aqui é chuveu, hein? Deixa eu ver, amor. Ó, pastor. O resto tá verdinho, amor. Não dá? Cima, né? É. E mais estrada aí na nossa volta, hein, pessoal? Toda a gente vai falar pra vocês quanto a gente gastou, tudo calculadinho, né, amor? É. Fazer um vídeo aí mostrando que somos capazes, né? Só a gente fazer uma economia aí. Dá tudo certo, gente, na viagem aí, né? Qual lugar vocês queiram aí, queiram ir. É só se programar, viu? Primeiramente, fiz de permissão pra Deus, né? Foi o que a gente fez, né, amor? É uma ideia, hein? Uma ideia. 2008. Uhul! Chegou! Uma ideia 2008. Chegou e vai nos levar de volta, senhor. Voltando pra São Paulo. A nossa terra, né, amor? A nossa realidade, mas ainda estamos no Nordeste, gente. Tem muita estrada aí pela frente, tá? BR-116. Quem conhece aí sabe que é bem extensa, né? Aqui. Faz aí, né, a rota pro nosso Nordeste afora aí, gente. Olha lá, ó. Lindo demais, ó. Entra? Verdinho, verdinho. Isso aí, meu povo. Estrada sem fim. Legal que da Bahia, né, amor? É uma reta só, né? Tem muitos grupos igual quem não é em Minas Gerais, gente. Na Bahia é pra frente. É uma reta, né? É, né? Na Bahia é pra trás, já começa. É, eu acho que a gente pega Minas Gerais pra frente. É muita curva, né? Minas Gerais tem curva. Mas a gente já é mais reta. É uma reta só. É, e a estrada devia ser perfeita, né? Porque é uma reta, né? Aham. Mas seria mais legal, né? Mais fácil. Com certeza, né? Com certeza. Vamos aí, meu povo. Vamos melhorar as estradas. Mas tá feio, hein? Mas tá feio, hein? Eita, que estrada sem fins. É assim que a gente gosta, né, irmão? Perfeito, o TG6. O melhor para vocês. Uma reta só, gente, ó. Mão dupla, né? Mão dupla. É assim que tá bom. Mão única. Mão única, gente. Aí tem de estrada, hein? Bora que bora. Tchau. Tchau.